Olá pessoal, tudo bom? Vamos passear conosco? Vamos dar uma voltinha? Vamos até Bombinhas? Onde tu tá César? Estou aqui em Porto Belo Porto Belo Avenida Combinador Celso Ramos No bairro Vila Nova Aqui tá dizendo Vamos lá dar um pulinho Vamos comigo até a Praia de Bombas Não na praia em si, na avenida Que a praia eu vou filmar pra você separado A Praia de Bombas Município de Bombinhas Fica lá na frente, bem lá na frente Aí eu vou te mostrar esse caminho Nós estamos no mês de agosto 2023 Beleza? Então vamos comigo aí Eu e o Natalino aí, vamos lá Dar uma passeada ali Município de Bombinhas Assim eu já mostro um pouquinho Esse caminho pra você Não é mesmo? Porque aqui pra trás Aqui pra trás Você vai lá pra BR-101, tá? E aqui agora Nós estamos indo lá Pro Centrão de Porto Belo Olha o estilo da igreja ali Olha o estilo da igreja ali Igreja antiga, gente Não tem uns 300 anos É pouco Vamos que vamos Aqui à direita tem uma Um negócio de turismo, né? Você vem pedir informações aí, tá? Informações turísticas que tem aqui Lá à direita Aqui pertinho da igreja ali Que tu viu, né? Aqui à avenida não tem estacionamento Vocês observam aí, ó Estamos chegando Estamos chegando Centrão de Porto Belo Porto Belo, Santa Catarina Vizinha de Itapema Vizinha de Bombinhas Estamos tudo junto aqui, tá? Tudo junto Se você quer ir lá pra Zimbos Tem uma entrada aqui, tá? Pela direita aqui Que você vai lá pra Praia do Zimbos Sobe o Morro lá, tá? Eu tenho um vídeo Que mostra pra você esse caminho aí É que eu quero filmar A próxima filmagem agora É Que tá pra sair um Um mirante Olha que casa bonitinha aí, ó Tá vendo? Aqui nós estamos na área central De Porto Belo Por gentileza aí, ó Dá um likezinho aí pra nós Pra ajudar o canal Se você quiser ver mais vídeo aí, ó Tem mais coisa bonita aí De Porto Belo, tá? Da região toda aqui, ó Olha o estilo da casa ali, ó Aqui a gasolina em si não tá cara Tão perto da outra lá, né? Aqui tá Cinco reais e noventa e sete centavos Olha o litro, ó Aqui, ó Você entrou no Porto Belo Hoje, né? Desde agosto E lá fora já tá seis e dezenove Olha lá, aqui à esquerda É a Praça da Bandeira A Praça da Bandeira Ali tem a Igreja Católica Ela é sem feito Ó 24 graus, gente A temperatura aqui, ó 24 graus Ali depois da igreja Aquela azulzinha Que tem as bandeiras ali É a Prefeitura Olha a Praça aí, ó Centrão de Porto Belo É isso aqui, gente Dá uma olhadinha aí Tem outros vídeos aí Que mostram bonito Tudo isso aí O Prefeitura tá de parabéns Fez um asfalto novo Umas calçadas novas Tá faltando um acabamento aí, ó E nada Já plantaram as avinhas, Natal Olha que bonitinho aí, ó Olha que bonitinho Essas aveszinhas aí, ó Tá de parabéns A Prefeitura Com essa reforma Que fez aqui no Centrão Muito bom Aí ficou-se esse bolsão aí De estacionamento, né, gente? Isso é muito bom Tá de parabéns, Porto Belo Aqui tem um riozinho Que no lado esquerdo Aqui desemboca no mar Onde tem uma marina A marina é a única que cuida os barcos Faz manutenção, sabe? Aí você precisa sair com o barco O barco fica ali Aí você pega o barco Vai passear no mar Né? É assim que funciona A marina Vamos seguir caminho, velho O Alvinhas tá lá na frente Olha que jadizinho bonitinho Que ficou aí, tá vendo? Aí nessas amarelinhas Olha que coisa marina Facas e panela ali, ó Muito bom Vamos seguir Dá uma olhada agora Aqui no lado esquerdo Tem uma enseada aqui Que tem uns barquinhos Que dá um contraste Muito lindo aqui, tá, gente? Aqui, ó Olha que tem um mar aqui Eu tenho um vídeo Se manda tudo aí, tá, gente? Se quer ver mais detalhados César e Natalino Caminhamos tudo isso aí pra você, tá? Beleza? Tem um estacionamento aqui, né? Hoje tá tudo espaçoso ali Mas no verão Fica complicado Aqui nessa região É que você aluga os barquinhos Né? Paga um barquinho A última vez que eu paguei Eu paguei 25 reais O cara leva lá Pra você ir até a ilha Entende? Você curte o dia todo lá Pode voltar Não precisa pagar pra retornar, tá, gente? Você só paga pra ir Depois pra retornar Não precisa pagar, tá? Ok? Você passeia Curte a ilha lá Tudo direitinho E no retorno Tem que seguir o horário deles, né? É muito legal Eu tenho um vídeo muito bonito Daquela ilha lá Tá? Ilha da Caixa daça, né? Ali na frente À esquerda Tem uma entrada Que você vai lá Pro bairro Araçá É uma área Assim, pesqueira, tá? Pesqueira Não é coisa de praia Mas é um lugar assim Exótico, né? Pra conhecer O visual, né? Tem a praia Da Caixa da Aço Tem a praia De Estaleirinho Tem umas prainhas ali Ali pra dentro Aqui à esquerda, ó Tá vendo? Entra aqui, ó Aqui agora Vamos subir esse morro E lá Depois da montanha lá É município de Bombas Que o primeiro bairro ali É o bairro Bombas Que tem praia No bairro tem uma praia linda Linda, linda, né? Ó Subidão aqui, ó Tem um caminhão carregado De poste lá de duzo Aí pesa pra ele Passeias e alugueles De lanches e jesquias ali Tá vendo? Então vem aí Põe o dinheirinho no bolso aí E vamos passear Não precisa nem comprar uma lancha Subidão Daqui a gente vem atrás Ali vem todo o mar Lá de Porto Belo Vamos usar o bonito aqui Lá de trás, tá? Ali em cima Tem o portal Tem o portal Onde que tem o limite De Porto Belo Com bombinhas Então ali tem o portal deles Que é onde que você paga o pedágio Não tem Quando tem pedágio Não tem como você entrar Por outro caminho Que você não vai pagar Se você pegar aquela estrada Que vai pra Zimbros Vai pagar pedágio também, tá? E aqui você paga também Então pra entrar em bombinhas Na época que Acho que em novembro 15 de novembro Você já começa a pagar pedágio Pra entrar no município O momento agora Não sei o preço, tá? Não sei se vocês vão aumentar Nossa, o caminhão ali Tá encasgado Parou no tempo Tem dois caminhões ali Acho que é o da frente Que tá mais pesado Interessante a história ali Tem uma pedra Que a gente chama Pedra de descanso de defunto Por que César tem esse nome? Descanso de defunto Descanso de defunto Que naquela época Isso aqui era uma estradinha De medo-mato aqui E na região de bombas ali Nem existia Como é hoje E o pessoal que morava ali O cidadão morria Eles tinham que vir pra cá Com o caixão Com o cidadão morto Dentro do caixão E subia aqui a pé Levando o caixão na mão Aí quando chegava aqui Tinha aquela pedra Eles paravam aqui pra descansar Porque o humor é muito forte Tá vendo aquela pedra ali? Olha a esquerda ali Tá vendo? Aquela pedra ali Olha o portal deles aí Agora tem que prestar atenção aqui Porque não desceu o morro Tem a polícia É 30 por hora Tem câmera tudo ali Tem câmera filmando tudo Ok? Usa o freio motor Nós estamos descendo A frente ali Tu vai ver a praia Já do mar Do bairro Bombas Porque aqui é bairro Bombas agora Município de Bombinhas Tudo aquilo azulão lá É o mar Aqui ó Aqui ó Aqui ó Tem um portal Um portal pra você Bater uma foto aqui Também ó Ó lindo 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 Prefeitura de Bombinhas Tá dando um capricho ali Trocando toda a madeira Tá deixando bonito ali Tá? Tá tudo podre Agora Tudo madeira novinha ali Tá? Ali é legal Estacionar o carro Bonitinho Bater uma foto e ir embora Né gente Não é pra ficar o dia inteiro ali Porque ali é um visual Mirando só pra dar uma olhada Bater uma foto Bonitinho Como lembrança No fundo do mar Lógico né E tem um portal ali Bem-vindo a Bombinhas Olha aí ó Bairro Bombas Beleza? Então era isso que eu queria mostrar pra ti Então Esse pedacinho de Porto Belas e Bombas aqui ó Eu vou entrar aqui ó Beleza? Então tá Valeu então Um abraço Obrigado Fui 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 Fui